E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha o Passatão aí ó, tem quase um mês da oficina, aqui ó, mas agora a gente vai fazer ele andar, se Deus quiser, que mostra um tudo do cabeçote, o menino já fez a plana do cabeçote, tá lá dentro Tá aí o carro aí ó, vou abrir o motor pra vocês aí, peraí, tá aí ó, o motorzão aqui, desmontado, pra quem não viu, a junta queimou aqui, elas vão começar a montar ali agora Aí ó, as peças aqui, bonitinho Aí ó, tá vendo? Aí ó, entrou água aqui ó, ficou empossada aqui, entendeu ó, queimou aqui ó, no primeiro cilindro, entendeu? Isso aí, sabe o que que foi? Cabeçote motorqueado, o outro mecânico lá deixou lá pra mim É, esses, esses caras aí velho, falam igual você velho Os mecânicos que, vocês devem tomar cuidado, evitem de levar esses caras velho Já vou te falar uma coisa, na oficina lá que eu montei esse motor aqui, não volto lá mais não Entendeu? Que a gente paga, tudo bonitinho, deixa tudo certinho, negociei certinho que eu passei o gol pra ele E o cara foi e, 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 passei o gol quadrado pra ele, um AP 2.0 que eu tinha, aquele velho motor AP 2.0 pra ele E informe de pagamento pra ele montar esse motor, trocar anel bronzinha O cara foi, deixou o motorqueado o trem, né? Aí passou água pro cilindro aí, ferveu o motor Não podia nem dar uma acelerada isso aqui em chave, ó, entendeu? E é isso, galera, a gente ficou feio, viu? Eu não quero comentar muita coisa, né? Deixa pra ela, Deus vai agir Deus age na vida das pessoas que fazem isso aí Entendeu? O que se faz, o que se paga O que se planta é o que se paga O que se planta é o que se cone, né? Cheguei, deixa eu mostrar um negócio pra vocês Cabeçote, ó Realmente queria mandar um agradecimento Pelo Chicão, Chico Cabeçotes Planou pra mim Colocou todos os guias que ficam lá dentro Colocou da Sabor Poliu aqui pra mim, ó Ele fez o sagrado pra mim Ele, falei, nada não Aí foi, falou assim, ó o que eu fiz pra você, mano Falei, ah, moleque Tá aí o cabeçotão, ó Tá vendo aí? Fez zero, fez tudo Tudo de novo Eu já tinha feito Aí aconteceu essa cagada aí Vou contar tudo de novo, ó Fiz de novo É isso aqui, galera Agora a gente volta aí Com mais Imagens dessa novela Desse passatão aí Chegou o Kid Junta essa abó aqui, ó Vamos ver o que tem aqui pra gente Junta do cabeçote Tem mais cores Ó Vou esparramar aqui Aí, ó Opa, cai na... Isso aqui é meu Aí, galera Kitzinho aqui, ó Coletor de escape Os dois anelzinhos Né Tudo completinho aqui, ó Na mão aí Só montar E vamos que vamos Diferença, ó A junta velha E a junta nova Você veio, ó Você tá louco, irmão Aí, ó O mecânico já Mou aqui pra mim, ó Limpou Lixou aqui um pouquinho E agora a gente tá Pando a junta Olha a junta A junta dessa bola, ó Agora esse bicho Vai estralar Aqui, meu Deus Olha quem tá chegando aí, ó Cabeçotão Vai montar agora A junta Tá lindo Lindo, 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 lindo Certo Cabeçote já tomando forma Depois a junta nova aí, ó Coletor de escape Coletor de dimensão Como é que era aqui, Adriano? O cara pôs dois parafusos errados, né? Falei É Colocou dois parafusos errados Quando montou aqui, ó Não pode Mas ele tem que montar de volta Porque a gente não tinha visto E agora é sábado Três horas da tarde Aí, ó Três e dois Tá tudo fechado Nesse aqui dá pra Dá pra andar Beleza Aqui já foi limpo Vai trocar os três selos agora do motor Porque um tá vazando Olha lá Entendeu? E vamos que vamos Agora a gente volta Como é que tava o selo? Motor Olha lá, ó Tá trocando Como é que tava o selo? Como é que tava, galera? Foca, sou Aí, ó Tá vendo? É, neguinho O cara faz o motor novinho E não troca o selo Aí é pra acabar, né? Você tá é louco, irmão Enquanto isso A vantagem tá aí Meu doce Eu tô trocado Novinho, ó Agora sim Tá sendo feito Serviço de qualidade, ó Vai vendo Tá zero agora Agora vamos Põe o cabeçote em cima Galera, ó O cabeçote tá no lugar O cabeçote tá no lugar agora Ficou até mais bonitinho O homem não quer É que mostra a cara dele Tá com vergonha Eu tenho a cara muito bonita Ai, meu Deus Convencido Só ele, hein Cabeçote tá aqui Onde não Ai, sai, moço Cabeçote Ele impedir Joga lá, rapaz Joga lá Não Joga lá Não Ficou Tá aí, ó Ficou Só ouro O parafuso, entendeu? Parafuso agora Tá sendo apertado Aqui, ó Nesse tomo é soda Olha lá Bichona lá Bem ali, ó Aí, ó A tampa Ratona Tava Fez meio retlook Meio ratão Aqui pra você ver Por causa de quê? Porque aqui Tava entupido Respiro Motor Aí Minha que passou Removedor De O que você passou, Adriano? Descarbonizante É Tava mal Entupido Ainda bem que eu vi isso aí Entendeu? Ah, sai doido Né Agora Vamos funcionar O Passatão Tá nos ajustes finais Aqui, antes de funcionar Vai dar certo Foca, sou Aí, ó Deu um grau Nas velinhas Ficou meio Ferrujadinha Por causa que Passou água, né? Aí, ó Deu um grau Nelas Passei um esmerilzinho Passei um esmerilzinho Aqui, ó Aqui, meu Deus Ficou zero Aproveitar essas velas Mais um tempo, né? Porque eu já tô com o bolso furado Já Só uns apertinhos E pra não tiver Que mudou Aqui Teve Tão As Tão Tão